E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, tempo de sol e calor, também baixa umidade relativa do ar, estado de atenção na maioria do interior, na maior parte das cidades, a sensação fica aí de secura, quase de deserto, porque vai baixar a umidade mais uma vez e a temperatura sobe mais, mais 34 a 36 graus no norte, noroeste e oeste, nos extremos do estado. Só no litoral é que ainda há umidade do mar penetrante, vem aí nevoeiros ao amanhecer, às vezes eles estendem durante boa parte do dia e a situação de instabilidade só mesmo lá daqui 10 dias quando chegar o inverno. Por enquanto é calor, calor, veranico, tempo quente durante o dia, a noite cai a temperatura e o amanhecer é fresquinho. Temperatura no litoral chega até 26 a 28 graus nessa faixa, na capital até os 30. No interior do estado passa disso com muita facilidade. É tempo de sol e secura no ar. Grande abraço!